Logo depois da posse do presidente Lula, ela foi seguida por uma série de medidas, medidas imediatas, anunciadas no discurso e já tomadas no papel. Uma delas tem relação com a segurança, e quem está comigo aqui, lá da redação multiplataforma do R7 e da Record TV Brasília, o Emerson Fraga, boa noite pra você. Boa noite, Porta Nova, boa noite a você que nos assiste. Hoje ele não está lá na redação, mas está aqui com a gente no estúdio, seja bem-vindo aqui também, viu? Mas me explica essa história dessa decisão em nome da segurança. Então, Porta Nova, o que acontece é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele revogou os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que facilitavam o acesso a armas de fogo e a munição em todo o Brasil. A revogação saiu no Diário Oficial da União de hoje. Essa era uma das promessas de campanha de Lula, que é a favor do desarmamento da população civil. O decreto foi assinado ainda no domingo, durante a posse, junto com outras medidas consideradas urgentes pelo governo. Pois é, mas na prática o que significa essa decisão? Porque uma coisa é dar a canetada e qual é o efeito prático disso? Então, Porta Nova, o ato suspende novos registros de armas por particulares, incluindo os chamados CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Lula também reduziu o limite para a compra de munição de uso permitido. Nesse mesmo decreto, o novo presidente interrompeu a possibilidade de novos registros de clubes e escolas de tiro. Agora, atenção. O decreto ainda prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos donos em até 60 dias. O texto cria também um grupo de trabalho para propor uma nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento, Lei de 2003, que passou por um referendo e teve a aprovação da população. Pois é. E o que acontece com aquela ordem anterior, agora, do STF, que proibia a posse e porte de armas aqui no Distrito Federal? Aquela ordem, Porta Nova, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, vale até hoje, à meia-noite. Depois disso, a lei volta a ser aplicada normalmente. Isso significa que quem tem porte vai poder voltar a carregar a arma consigo aqui no DF. Essas e outras notícias você confere lá no r7.com, Porta Nova. Valeu, muito obrigado, Emerson. Tudo lá no r7, você fica ligado também. Obrigado e até amanhã, viu? Até amanhã.